Agora é hora do esporte, Marcelo Nunes, jogos para todos os cantos do Brasil já e libertadores também, né? É isso aí. E hoje você tem comentarista aqui falando do oeste do estado? Pois é, rapaz, tem visita, daqui a pouquinho a gente vai apresentar um visitante hoje no Jornal do Meio Dia. Vai perder para o nosso cambu, rapaz. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Vai, cara, já estou cruzando os dedos aqui, o cara que não vem secar a gente não. Não, não, ele veio trabalhar aqui daqui a pouquinho, gente finíssima. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele aqui. Vamos falar de esporte? Vamos. Vamos lá, boa tarde para você. Ótima tarde para você ligado no Meio Dia Esporte. Hoje é dia de estreia em casa para os times da nossa região na Série A do Campeonato Catarinense. E o Camboriú está pronto para o desafio contra a Chapecoense. Veja só. No último treino antes do jogo contra a Chapecoense, Rony Aguilar colocou o grupo do Camboriú para trabalhar a bola parada. Parada. Calibrar bem os pés para balançar as redes é a meta por aqui? Até porque na estreia o time criou, e criou muito, mas não conseguiu traduzir isso em gol. Para hoje à noite, a história tem que ser diferente. Infelizmente nós tivemos várias chances no último jogo e não conseguimos fazer. Mas é um outro jogo agora, é pensar na Chapecoense, porque as oportunidades também vão surgir e a gente tem que caprichar e concluir em gol. Todo mundo está concentrado, está determinado para isso. Lá o goleiro dele esteve uma tarde de felicidade, pegou tudo e mais um pouco. A gente vai concentrar mais ainda, que o empenho não está faltando. Além do volante Eurico expulso em Jaraguá do Sul, o goleador Brasão segue fora, lesionado. No mais, o Camboriú vem com força máxima, tem todo o elenco à disposição. Até porque do outro lado vem a Chapecoense, o time catarinense mais forte no Brasil. Hoje é uma das equipes que estão à frente do nosso campeonato, mas a gente tem que pensar também positivo. Pensar que trabalhando certinho, trabalhando da forma que o professor pediu, a gente pode também conseguir um grande resultado. Nós estamos preparados, prontos, para tudo que vinha de acontecer aí, para sair com resultado positivo. Até a rede é nova, o gramado também é novo. O estádio Robertão está nos trinques, só esperando o torcedor. E o grupo espera eles, para uma boa vitória contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser de suma importância o torcedor para o nosso lado. Ver o estádio lotado, isso vai nos motivar ainda mais, para fazer força aqui dentro. Criar cara aqui no Robertão, né? Venho assistir o jogo e venho a torcer para que a nossa equipe saia daqui com uma grande vitória. Promessa de um bom jogo em Camboriú, né? E o estádio Robertão, Roberto Santos Garcia, realmente está bonito, ficou caprichada a reforma por lá. E o adversário do Camboriú hoje à noite exige respeito, afinal de contas é um time catarinense que está cheio de moral no futebol brasileiro. Por isso hoje eu recebo aqui o nosso convidado, o Renan Agnolin, apresentador do Meio Dia Esporte lá de Chapecó, que vai cobrir o jogo hoje, Renan, e vai falar para a gente o que a gente pode esperar dessa Chape na versão 2016. Boa tarde. Tudo bem, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Zé Graciliano, que é o torcedor do Camboriú, é o número ruim. E torce também para a Chapecóense, que é sabendo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, Marcelo, eu acho que a Chapecóense, junto com o Figueirense, são os dois times que têm essa pressão de faturar o título do Campeonato Estadual, porque são equipes da Série A, investimentos grandes, né? Grandiosos em relação às outras equipes. Só que a dificuldade do catarinense é enfrentar equipes de menor porte, como hoje a equipe do Camboriú, jogando em casa, gramado novo e com jogadores experientes. Eu acho que a Chapecóense tem uma sequência de jogos difíceis. Camboriú, fora de casa, o Havaí, claro que pega no final de semana o Guarani, mas pega o Havaí e o Brusque. É uma sequência muito dura porque, na minha opinião, Brusque e Camboriú são as duas equipes do interior que investiram bem com jogadores experientes. E essa é a dificuldade tanto da Chapecóense quanto do Figueirense, porque Série A é início de competição e não estão com o ritmo ideal ainda de jogo. E são muitos jogadores até que passaram lá pela Chapecóense, né? O caso do Camboriú tem o Cadu, tem o Tony, que são os jogadores que conhecem a Chape muito bem, né? Uma aposta desse elenco para esse ano, quem que a gente pode destacar é que o torcedor de Camboriú e da região vai ver em ação hoje à noite ali no Robertão. Olha, eu acho que o setor defensivo da Chapecóense, o William Chego e também o Neto, que se manteram do ano passado, e também o ataque com o Maranhão, Ananias e Bruno Rangel, acho que será o ataque titular da Chapecóense já para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bruno Rangel é perigoso. Renan, obrigado. Bom trabalho hoje à noite. A gente se encontra lá no Roberto Santos Garcia para esse grande jogo entre Chapecóense e Camboriú, Camboriú e Chapecóense. Verdade, lá no Robertão. Um forte abraço. Um abraço. Olha, no mesmo horário de Camboriú e Chapecóense, o Brusque recebe o Criciúma lá no Augusto Bauer e o técnico Mauro Ovelha projetou esse duelo para a gente. Veja só. Futebol não... a gente está ficando se lamentando muito. A gente teve um bom jogo lá contra a equipe do Figueirense, mas não conseguimos resultado. O que importa em futebol é... não é tanto jogar bem. É lógico que ele dá confiança para o próximo jogo ou para a competição, mas o que vale no futebol é resultado. E é isso que a gente vai buscar contra o Criciúma. Também jogar bem, mas já com o resultado, que é isso que é mais importante. Mauro Ovelha é um técnico daquela linha, né? O que importa mesmo são os três pontos. Ele está certo. O Campeonato Catarinense tem que se jogar assim. E o que esperar dos jogos da dupla da região no Campeonato Catarinense hoje? O Rodrigo Santos projeta esses confrontos para a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Marcelo. E a você ligado no Jornal do Meio Dia. Camoril e Brusque têm hoje a sua estreia em casa no Campeonato Catarinense. Depois de jogos complicados no final de semana, Camoril pega uma Chapecoense, que ao meu ver, nesse momento, tem o melhor conjunto do Campeonato, pela base que se manteve no ano passado. E que é o favorito, ao meu ver, para conquistar a vaga na final pelo primeiro turno. E o Brusque pega um Criciúma que venceu na estreia, está sendo reestruturado pelo Roberto Cavallo, e o Brusque deixou também uma boa impressão na partida contra o Figueirense. Pesa contra, talvez, o campo pesado. Chuva nos últimos dias, o campo vai estar pesado, tanto em Camoril quanto em Brusque, e vai prejudicar um pouco a qualidade do jogo. Mas já começa a pintar um pouco de pressão, porque os times que não querem ter nenhuma ameaça de rebaixamento precisam fazer a sua parte jogando dentro de casa. Esperativa de bom público em Camoril, bom público com Augusto Bauer para estes jogos. Onde tanto o Brusque quanto o Camboril têm a obrigação de vencer para permanecer tranquilo neste começo do campeonato estadual. Um abraço. Um abraço, Rodrigo. Com certeza, casa cheia tanto em Camboril quanto na cidade de Brusque. E agora, na tela, nós vamos aos jogos da segunda rodada do Campeonato Catarinense. Rodada que começa hoje, às sete e meia da noite, tem Camboril e Chapecoense, Brusque e Cristiúma. Às oito e meia, tem Internacional de Lages e Guarani de Palhoça, Joinville e Figueirense. A rodada termina amanhã, 19 horas e 30 minutos, com Havaí e Metropolitano. Falando em Metropolitano, o Léo Moura, o Leonardo Moura, ex-jogador do Flamengo, desembarcou agora um pouquinho no aeroporto de navegantes para defender o metrô no Campeonato Estadual. E ontem, a Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela completa da Copa Santa Catarina. A competição, em 2016, vai ter a participação apenas de equipes da categoria Sub-20, das séries A e B do Campeonato Estadual. O Marcílio Dias confirmou participação. Marinheiro estreia no dia 27 de março, um domingo, às 13h30 da tarde, contra o operário de Mafra, no estádio Doutor Estílio Luz. Claro que tem uma opção para a gente acompanhar o Clube Náutico Marcílio Dias nessa preparação para a Série B do Campeonato Catarinense. Agora, convenhamos, né, gente? Um time com quase 100 anos de história, jogando uma Copa Santa Catarina Sub-20, né? A gente vê a Chapecoense tão bem organizada, vê o Camboriú se organizando e o Marinheiro nessa situação. Claro que a gente vai acompanhar, vai torcer, mas é realmente lamentável. Falando de Marcílio, lembra do Jô, aquele irmão, né, do Neymar, que passou aqui pelo Marinheiro um tempo atrás? Eu digo passou, né, porque só passou, não joga nada. Pois é, o João foi visto ontem e para variar ao lado do irmão famoso, que foi interrogado na Corte Nacional da Espanha, lá em Madrid. O Neymar está respondendo por um processo aí de fraude fiscal e disse ao juiz que não sabe de nada sobre essas acusações. Está aí o Joclésio, Joclésio Amâncio, o irmão, amigo do Neymar, enfim. O Média Esporte de hoje fica por aqui, mas antes um recado para os garotos, para os meninos nascidos entre os anos de 1999 e 2001. As equipes de base que representam Itajaí no futebol estão fazendo peneiras até o próximo dia 5. As avaliações são de graça e acontecem no estádio do Cidio Costa, no bairro São Vicente, a partir das 4 da tarde. O Média Esporte de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã, Graciliano, com jogos de campeonato.